Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e mano, é o seguinte, pra começar, olha essa chuva que começou aqui em casa. Olha isso, começou a chover depois de muito e muito tempo, inclusive fizemos até que a varandinha pros cachorros poderem ficar aqui na parte mais coberta. Tudo bem que tem a casinha, mas como a casinha por enquanto é uma só, eles precisam de, nossa senhora, eles precisam de um outro lugar também seco pra eles ficarem, né? Então fizemos esse local aqui, por quê? Principalmente quando a gente sai de casa, a gente não pode deixar eles soltos aqui, né? Nessa área aqui, onde eles quiserem por aqui, porque senão eles saem fazendo xixi em tudo, nas cortinas brancas, no sofá eles sobem, fazem cocô em cima do sofá. Então assim, a gente não deixa quando a gente sai de casa, a gente não deixa eles soltos por aqui assim, entendeu? É mais quando a gente tá em casa, por exemplo, vem alguém aqui, a gente solta eles mesmo, eles ficam brincando com todo mundo e tudo mais. Mas quando a gente sai ou quando a gente fica só lá embaixo trabalhando, a gente normalmente faz essa varandinha que eles ficam fazendo uma bagunça brincando. Mas essa varanda é mais pra eles aproveitarem mesmo o espaço aqui dentro. Você vê que eles já vieram correndo e ficaram aqui, né? Sendo que tem todo esse espaço pra eles ficarem, mas como tá chovendo, eles só tão ficando aqui. Mas enfim, o vídeo nem é pra isso, mano. O foco do vídeo nem é esse. O foco do vídeo é a Natália, tá? Vou explicar pra vocês resumidamente o que aconteceu agora, na parte da manhã do dia. A Natália, ela simplesmente saiu de casa rápido, tipo, muito rápido, sem me falar direito pra onde ia. Ela só pediu um motorista de aplicativo, entrou no motorista de aplicativo e saiu. Ela nem falou nada direito, ela só falou, vou ali rapidinho e já volto. Falei, aonde, aonde? Ela, não, não posso falar. O motorista já chegou e tudo mais e pronto. Foi embora, entendeu? E tipo assim, eu fiquei achando isso muito estranho. Eu sei que eu não posso ficar achando estranho as coisas que a Natália faz e tudo mais. Mas já achei estranho outras vezes também e não foi uma boa ideia, né? Quando eu fui ver, não era uma coisa ruim. Meu Deus, mano. As gotas tão ficando cada vez mais fortes. Cês tão vendo barulho também como tá ficando forte? Caraca, mano. Mas enfim. E aí, basicamente, depois de mais ou menos, sei lá, uma hora, mais ou menos, ela chegou em casa de novo. Só que quando ela chegou, ela foi correndo pro quarto, fechou a porta do quarto, ela não chegou a trancar. Mas eu percebi que ela fechou a porta do quarto, tipo, fez alguma coisa lá dentro do quarto e saiu do jeito que ela tava. Tipo, ela não mudou o visual, ela não entrou dentro do quarto e fechou a porta pra mudar de roupa, trocar de roupa nem nada. Ela só entrou, fechou a porta do quarto e saiu do mesmo jeito que ela estava. Então, tipo, eu achei isso bem estranho, tá ligado? Aí depois ela veio e tal, me abraçou e tal. Enfim, eu não quis muito entrar no assunto de onde ela foi porque eu vi que ela tava tentando evitar esse assunto. Ela não chegou, me contou nada nem nada. Ela simplesmente chegou e começou a mudar de assunto, tá ligado? Então, tipo, achei isso estranho, confesso. Vou gravar mesmo. Eu sei que eu não era pra ficar achando estranho essas coisas, mas eu tô achando estranho, então eu vou gravar, mano. Se for, se não for nada, eu que tô passando vergonha. Mas dessa vez eu tô achando que tem alguma coisa. Sério, tá muito estranho. Vocês, a partir dessa história que eu contei pra vocês, vocês não estão achando estranho? Pois é, então é o seguinte, mano. Eu quero descobrir o que ela fez naquele quarto. Eu acho, eu suspeito que ela tenha escondido alguma coisa no quarto. Porque ela entrou com umas sacolas e tudo mais, entrou dentro do quarto, fechou a porta, meio que parece que ela guardou algumas coisas ali dentro do quarto e saiu, sem a sacola, sem nada. Então, tipo, alguma coisa ela deixou ali. Quando eu entrei no quarto depois, eu não achei. E ela tá no quarto agora. Ela, tipo, ela meio que se estocou ali no quarto, meio que pra não deixar eu ver o que ela guardou ali e não procurar nada, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte. A minha meta agora é tentar tirá-la do quarto, arrumar uma desculpa pra tirar ela do quarto. Eu posso, inclusive, falar sobre os cachorros, né? Eu posso falar, sei lá, que começou a entrar muita água, começou a inundar aqui dentro tudo e tudo mais, e os cachorros estão aqui. Pra ver se, às vezes, ela vem aqui pra cima e sai do quarto pra procurar. Então, enfim, mano. Vamos lá que eu vou tentar fazer isso agora. Amor, você não vai acreditar, véi. Os cachorros lá. Tirou eles? Não, eles estão lá em cima, né? Só que aí, tipo, eles estão... Entrou água onde eles estão naquela varanda de agentes pra eles. Entrou água. Tá tudo molhado, tudo sujo. E eles estão deitados lá. Você tirou eles não, amor? Não, eu não sei o que fazer. Eu não entendi nada. Não tira eles de nada. Mas eu não sabia, uai. Eu não entendi nada. Eu vou lá agora. Deixa eu só pegar um papel aqui. Tá molhando aqui dentro? Tá, peraí que eu vou pegar uns papéis aqui. Um negócio aqui pra limpar lá também. Beleza, rapaziada. Ela já tá subindo. Então eu não tenho muito tempo, mano. Tá, eu não sei nem... Eu vou abrir aqui, ó. Pra entrar um pouco de luz. Pra eu conseguir encerrar. Nossa, tá chovendo demais. Demais mesmo. Tá, pera. Tá uma bagunça o quarto. Uma bagunça. Tipo assim, não foram essas sacolas que ela entrou, mano. Isso aqui é mil. Então tipo, o certo seria eu procurar, sei lá. Primeiro aqui, nesse guarda-roupa. Mas nesse guarda-roupa a gente não põe nada. Ele tá sobrando mesmo. É mais de bagunça. Deixa eu ver. Vou entrar no nome dela, né? É o certo. O certo é eu olhar aqui no guarda-roupa dela. Tem algumas coisas aqui. O que que é isso? Não. Isso aqui é só uma caixinha que ela ganhou um negócio. Não faz sentido, mano. Aí tem que ser rápido. Alguma coisa aqui. O que é isso? Não sei. O que é isso dentro desse negócio aqui? É, não faz sentido. Não faz sentido. O que é isso? O que é isso? Mentira. Mentira. Ô, velho. Ela tava escondendo um ovo de páscoa. Não, não tô acreditando. Será que foi isso que ela comprou, mano? Ih, voltou correndo pra... Eu não ver. Mano, não tô acreditando. Não, ela comprou um ovo gigantesco pra... Olha isso aqui, a minha mão, perto do ovo. Ela comprou um ovo gigantesco pra ela e escondeu pra eu não ver. Olha pra você ver. Vou perguntar pra ela agora, filho. Vou tirar essa satisfação. É agora. Agora eu quero... Amor! Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. Cadê você? O que que é isso aqui? O que que é isso? Eu quero entender o que que é isso daqui. Por que que você tá com isso na mão? Quem deixou você pegar? Não, quem deixou eu pegar, não. Eu quero saber por que que você tinha escondido isso aí dentro do guarda-roupa. E aí eu quero saber por que que você tá fuchicando as minhas coisas. Porque você entrou toda esquisitinha, toda correndo pro quarto, fechando a porta pra eu não ver alguma coisa. Você acha que eu não percebi? Aí você vai lá e vai mexer antes de me perguntar? Ué? A gente já conversou sobre isso. Mas é que eu te perguntei pra onde você tava indo, quando você tava saindo, você não quis me dizer. Você ficou mudando de assunto. Aí eu vou ficar agora tendo que correr atrás de informação? Eu vou é buscar a minha informação mesmo. Eu tô tentando, minha mãe, que você fuchicou nas minhas coisas. Aqui, não tenta mudar o assunto aqui pra como se eu estivesse fazendo uma coisa ruim, não. Agora você que fez uma coisa ruim, que você escondeu o chocolate. Eu fiz o... Ai, que coisa horrível. Não, eu tô falando assim, a intenção foi péssima. Porque você foi lá, comprou um negócio só pra você e guardou no guarda-roupa. Mãe, você não acha isso paia, não? Posso falar uma coisa? Pode. Sabe de quem quer esse ovo de Páscoa aqui? Hã? Que eu já comprei porque ele estava na promoção. Hã? Seu, porque eu sei se você reparou, mas é um dos seus chocolates preferidos. Como assim? Você tinha comprado isso aí pra mim? É. E por que que você escondeu? Porque não é Páscoa. Ah, você ia me dar só na Páscoa? Lógico. E você acha que eu vou cair nessa agora? Você tá inventando essa desculpa agora só pra eu não ficar bolado. Ó, amor, pelo amor de Deus. Chocolate de Páscoa a gente dá na Páscoa. Sabe por que eu comprei agora? Hã? Bem adiantada, inclusive, porque estava na promoção. E, Kaki, como é que você sabia que estava na promoção se você estava aqui em casa e saiu correndo pra comprar esse negócio? Porque eu tenho um aplicativo do lugar que eu comprei. E aí eu fui ver e o ovo estava, inclusive, quase 30 reais mais barato. Eu acho que você tá gaguejando. Meu bem, então ótimo. Não é seu, é meu. Então pronto. Ah, então pronto. Então agora você provou que estava escondendo o negócio de mim. É, é bom que você não come. Não, não abre. Não abre. Se você comprou pra mim, é meu. Não, devolve. Não, você não comprou pra mim. Você não tá reclamando que eu tô mentindo? Não, eu não tava reclamando. Eu estava desconfiado. Ah, entendi. Agora você tá desconfiado. Se continuar desconfiado, eu vou pegar e é meu. Tá? Não tô desconfiado. Acredito em você. Mas aqui, não deixa pra me dar as coisas só... Para, para. Você que tem que parar de ser encherido. Nossa, nem só encherido. É sim, meu bem. Já correu lá, foi mexer. O que é esse tanto de coisa aqui na sua blusa? Fiapos. Tá, muda de assunto não. Você que... Eu. Tá, enfim. Tá bom. Você me desculpa então. Desculpa, mas você devolve o ovo que eu vou te dar só na Páscoa. Não, amor. Não. O ovo é meu, você tem que me dar agora. Não. Ó, velho, de verdade. Você tem que parar. Ô, galera, comenta aí. Eu devo dar ele agora ou só na Páscoa, esse ovo de chocolate? Gente, por favor, comenta agora. Eu tô com muita vontade. Eu odeio ter que esperar uma data comemorativa pra ganhar um presente. E esse ovo é um presente. Você viu que não aconteceu nada aqui onde os cachorros estão, né? Pois é, eu cheguei aqui e dei uma olhada. Só que eu achei que você tava falando lá de fora. Eu falei, eu não vou lutar lá fora agora. Eu tô falando aqui. Olha que lindos. E eles tão olhando isso aí porque, pra quem não sabe, galera, eu comprei um ovo de Páscoa pra cachorro. Inclusive, veio aqui, ó. Eles já comeram. Tava, inclusive, aqui em cima do negócio onde a gente tem a ração deles. E aí, agora, toda vez que a gente chega com um ovo desse tipo esse assim, eles pensam que é pra eles. Ah, não. Eles ficam loucos. Mas, enfim, não. Posso falar uma coisa? Se eu vou te perdoar, você vai ter que me dar um pedaço. Você só vai me perdoar se eu te der um pedaço? É. Aí você pode abrir agora. Ah, velho. Não. Tá, 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 tá. Eu te dou um pedaço e a gente abre esse ovo agora. Rapaziada, é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Desculpa a vergonha que eu passei pela milésima vez de desconfiar da Natália. Cansei, velho. Eu não vou mais desconfiar dela, de verdade. Não dá. Não dá. Enfim, é isso. Desculpa. Até o próximo vídeo. Tchau, mano.